Cantar, ele canta muito. É uma simpatia. Especializado em Tony Bennett e Frank Sinatra. Seu nome? Frank Bennett. Esteve na noite com a gente. Cantar, ele canta muito. É uma simpatia. Especializado em Tony Bennett e Frank Sinatra. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas de reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634. 22476017. Eu não sei se é o Frank Sinatra ou se é o Frank Bennett. Ou se é o Tony Bennett. É uma mistura de Tony Bennett e Frank Sinatra? Essa sua criação? Não. Eu sempre cantei de tudo, né? O que eu gosto, não tenho muita preferência. Mas teve uma época na minha vida que eu comecei a cantar muito música americana. Aí eu precisava arranjar. Me pediram um nome artístico. Até numa situação de emergência, num show. Eu falava, você não pode ser apresentado com esse nome teu. Tem que ser um nome artístico. Aí eu falei, bom, vou escolher um. Como eu gosto de música americana, gosto de músicas do Frank Sinatra, gosto de músicas do Tony Bennett. Então, Frank Bennett. Nasceu assim, num espirro. Bom, você durante o dia é um grande médico, trabalha nos grandes CTIs do Rio de Janeiro. Como é que você divide o dia da noite? Bom, eu acho que quando a gente trabalha com amor e com carinho e gosta do que faz, eu acho, pela minha experiência, que o tempo dá pra tudo. Só existe um momento que a pessoa fica esgotada. Mas é só esse momento que eu paro. O resto eu tô em atividade. Tem tempo pra tudo. Quando a gente gosta. Porque quando a gente gosta, a gente não trabalha. A gente produz. Você um dia faria medicina até meia-noite? Ou você faria até meia-noite e cantaria o dia inteiro? O que grita mais no seu coração? No momento, as duas coisas mesmo. Iguais. O que eu faço na vida, eu sempre faço com muita intensidade. Senão eu não estaria fazendo. Eu sempre faço o melhor que eu posso. Quando eu deixo de gostar de uma coisa, eu largo. E essas duas coisas, eu acho que eu nunca vou largar na minha vida. Fazem parte de mim. Pois é. Frank Bennett, o grande cantor, canta em casamento, batizado, qualquer coisa, né? Telefone pra contato? Bom, aí é com a minha empresária, Divorá Dara. Qual o telefone? Ou e-mail? Pode ser, Divorá. Não, eu vou dar o telefone dela, da Divorá. É 998-76-810. De novo? 998-76-810. Parabéns, você é gente carioca, é o homem que, do coração para o coração. Muito obrigado. É isso aí. À noite a gente encontra cantores, gente que faz duas coisas na vida. É isso aí. O brasileiro trabalha mesmo. E ele é gente carioca. Corazão do meu Brasil